Todas as normas do ordenamento jurídico devem ser lidas à luz da Constituição. No artigo 15, é garantido a liberdade de locomoção dentro do território nacional. Qualquer pessoa pode entrar, permanecer e sair com seus bens do território nacional, desde que obedeça a lei. Imagina que o governador estabeleça que, para garantir a saúde da população, não será permitida a entrada de pessoas portadoras do vírus da AIDS. Ele pode tomar esse tipo de medida? Não pode. Não existe lei que o autorize a fazer isso. Ainda que existisse, essa lei seria discriminatória e, portanto, contrária à Constituição. Ela tem que ser expurgada para garantir a igualdade perante a lei e a liberdade de locomoção dentro do território nacional. Somente uma lei criada pelo parlamento pode estabelecer parâmetros para o exercício da liberdade de locomoção. Mas a lei nunca pode abolir a liberdade de locomoção porque esse é um bem jurídico garantido pela Constituição. A gente vai conversar sobre isso e sobre outros tantos instigantes assuntos na sala de aula aqui na Faculdade Pio XII. Eu te espero lá.